E em passados, 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 Ele disse, mas quem é esse philistin? Para que ele desfile o armamento de Deus vivante. Mas você sabe que o mundo hoje faz face a de gêos. Nós fazemos face a de gêos de injustiça social. Nós fazemos face a de gêos de guerras que se produzem em este momento. Nós fazemos face a de gêos de crise energética. A pobreza, a famine em Afrique, que nós lemos sempre. Todas essas coisas são de gêos aos quais o mundo está confrontado agora. E nós precisamos de l'aide de Deus. Nós não podemos resolver esses problemas nós mesmos. E também há de gêos individuais aos quais você faz face na vida. Os jovens hoje fazem face a gêos. Eles devem combater esses gêos cada dia. L'un deles é o desejo de se fazer acessar ou a pressão dos pésos. A crise de identidade, o status, o ser reconnido. E todos os jovens têm esse problema, especialmente na escola. A pressão dos pésos sobre você é tão grande. Ela te põe a fumar ou a te drogar. Justo uma dose de droga e você é acró toda a vida. E não há nada de tratamento. Isso bala todo o país. E o problema de droga é apenas como a invasão de uma armada. E nós somos em guerra, que nós não nos veusmos ou não, com a droga. E depois, os jovens gostam de se sentir em segurança. É um outro gêos. E os jovens gostam de se rebele. E o que eles querem, em realidade, é a autoridade. Em sua vida, nós temos sido bátidos por autoridade. Algumas filosofias vão, de forma ultima, você maitrisar. Algumas ideologias vão dirigir suas vidas. Você vai adorá a alguém ou a algo que você acredita. E Jesus disse que ninguém pode servir de maitre. Ele disse, em Jean 13, 13. Você me chama maitre e seigneur, porque eu sou eu. Em Cristo, você pode ter a autoridade que você sempre quer. Que você lhe ou não, você precisa de autoridade. E isso é uma das razões por que a maioria dos jovens se rebele. Eu posso entender por que eles se rebelem contra alguns dos pais que eu vejo à televisão. Porque eles não são dignos de ser pais. Mas também há, por que os jovens, a sois de se fazer amigar. Um juiz de mineiro em América disse, Ele disse, eu não encontrei uma filha rebele que foi amada por seu pai. Ele disse, ele ήταν o ministro de política de l国. Ele foi o ministro do IPO da propaganda de Hitler. Ele este teve quase tudo a parler com son ascension ao povo. Ele tinha um bairro de Halberger University. Um homem muitobyuw, também era uma filha, como eles contemplavam pouographics dos. E�� saiu, ele estava com o polio. E quando ele morava, ele estava com a proving guerra. Os jovens de escola se kimiais chamando da escola. Eles tinham um話 não falha. Os jovens de jovens disse. Ele não era atirado por ele, até que um dia, esse pequeno homem de Autriche l'a encontrado, a colocado sua mão sobre sua espalha, ele deu uma armada, ele fez se sentir aceitado e desirado, e ele deu sua vida ao nazismo. Deus fez isso para você. Ele vem, ele mete sua mão em torno de você e ele te ama. E ele te diz, você pode encontrar uma place em mim. Ele que me ama será amado por meu pai e eu lhe amarei, diz o Escritório. Ele a prouvé seu amor em donando seu Filho para nós, a cruz. Mas o apóstolo João disse, você que amor o Pai nos ensinou. E as coisas que eu disse aqui, eu vou te repetir esse dia. Se você não recebeu nada de essas reunions, de essas missões, eu espero que você vai se lembrar que Deus te ama. Ele se interessa a você. Ele conhece o número de que você tem na cabeça. Você é um homem que você ama. E se você era a única pessoa no mundo todo, seu Filho seria morto para você. Sim, ele pode ser o autoridade, ele pode ser o amor. E depois, ele tem um outro gêo ao qual os jovens fazem face. É o problema do sexo. Uma mulher de 21 anos, uma mulher de 21 anos, uma mulher de jovem, uma estudante sociável, calme e trabalheuse, que queria receber um pouco mais de sua vida, ter uma amada e funder uma família um dia. Quando ela entrou em relação com um homem mais de sua vida, quando ela estava em relação com um homem mais de sua primeira relação sexueira, o ideia de que o sida existe não tinha nunca venu em tête. A relação se terminou há dois anos, mas ela tem um diagnóstico com o sida do seu organismo. No começo, ela disse, eu muito contemplei o suicídio. Eu me disse, me voici, eu vim apenas de terminar a universidade. Eu estou no point de começar a minha vida, e portanto ela é já terminada. Você vê, o sexo não é um pécho. Alguns tipos de relations sexuais são um pécho. E alguns tipos de convoitises não são um pécho. Porque a convoitise significa desir. O desejo de fazer do melhor que você pudesse não é um pécho. Mas quando você deseja algo que não é bem, você vê, o homem tem algo que é bom e a corrompido. E o maior don de Deus foi perfeito. E por que Deus diz-se, você não cometia nada de adultério? Por que Deus diz-se isso? Ele não quer que nós passamos de bom tempo? Ele faz para proteger os marios. Ele faz para proteger o corpo. Ele faz para proteger o corpo. Ele faz para proteger psicologicamente. Porque, veja, psicologicamente, você tem esse sentimento de culpabilidade e de perturbação emocionária e de insécuridade. E você não se senteu mais amado. Como você pode fazer face ao gêão do sexo? Os jovens, os jovens hoje, os jovens, eles chegam o pique entre os 18 e 22 anos. E eles têm um desejo sexual. Para as mulheres, é um pouco mais tarde. Mas eles têm um desejo. É um don de Deus. Mas nós temos perfeito. Nós usamos mal. E agora nós começamos a pagar o preço com essas malades terríveis e ir para proteger a chasteté. as marcas do chrétien são a maitrise de soi e a autodisciplina. A Timothée, Paul disse, guarde-toi pur. Ele disse, fai as passions de la jeunesse. Ele disse, E a seu próprio sujeito, ele disse, mas eu traite duremente meu corpo e eu o tentei assujetti. Você pode também o fazer com a ajuda de Deus. Se você é seu maitre e seu senhor, você pode controlar essa puissante energia que você tem. Alguém me perguntou por que Deus nos deu o sexo? E eu disse, eu não seria aqui se não havia de sexo. E você não. É um don de Deus mas dentro do marido. Em alguns paramétrens. E nós somos censos guarder esses paramétrens. E não há muita joia, nenhuma sensação, nenhum amor, nenhuma excitação e nenhuma passion comparável ao sexo no 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 sexo entre dois croyantes. É uma coisa maravilhosa. Sim, há de força espiritual do mal no mundo. Há de força espiritual do bem no mundo. E de um lado, há Deus. E de outro lado, há de tentações do diabo, Satan. E há um grande combat que se produz no mundo. E esse combate se produz ao dentro de você e não há um único. moyen de resistir ao géant e de conquérir o inimigo. Então, David n'avait séparar as duas armadas, ele a ramassado cinco caixões ronds. Alguém diria, porquê a-t-il pris cinco? Ele não tinha besoin que de um. Então, há um passage em 2 Samuel 21, 22, que diz que Goliath havia cinco filhos. Quanto seja de seus filhos ou de seus frãos, David se dizia que depois de ter terminado com Goliath, ele devia ter feito a quatro membros de sua família, e eles poderiam também serão gigantes, e ele deveria se preparar para eles todos. Então, 5 Pierre que vocês, os jovens, devem ter com você. Vocês devem ter uma fé personalidade em Cristo. Remarque que é pessoal. David teve uma relação pessoal com Deus, e uma vida de doutor cotidiano, e uma vida disciplinada, e um desenvolvimento ao serviço dos outros, e a preparação. David teve todas essas coisas. Você pode ter essas 5 Pierres em seu sac, uma fé personalidade em Cristo, uma vida de doutor cotidiano, uma vida disciplinada, um desenvolvimento ao serviço dos outros, e a preparação. E vocês estão prados para a batalha com os inimigos todos os dias. Lincoln disse que eu vou me preparar e um dia a chance me sorrira. Prepare-se e um dia a chance me sorrira. Então, Goliath, o géant, se mete a rir e se moque de David. E David lui disse que esse dia mesmo, o Senhor vai te livrar entre minhas mãos. Então, David a pris sa fronte e lançou a uma pierre. E ela foi todo o front de Goliath. E a grande surprise de todo o mundo, assim como os filistinos que os israelinos, ele foi tomado, morto. David não tinha de pé. Então, ele se aproximou do corpo de Goliath. Ele se saiu de sua espéu. Ele a cortado sua cabeça. Ele a tenu de suas mãos. Ele a ramenado no campo de l'armão dos israelinos. E os israelinos começaram a perseguir os filistinos. Os filistinos se sentem fãs. E eles ganaram a rengatado a vitória esse dia. Porque um jovem foi de cair em Deus. E de saber que Deus podia tudo fazer. E esse jovem foi preparado. E na sua jeunesse, ele foi tomada como garoto, de servir Deus a todos os prix. Ele foi tomada a decisão de meditar sobre Deus, noite e dia. Ele foi tomada a decisão de viver para Deus, de mener uma vida de puridade devant Deus. Ele sabia que ele não havia de força. Mas ele sabia que, em se submeter a Deus, Deus ia lhe dar a força. E da mesma maneira, você não pode confronter os gaios todos. Você precisa de Cristo. E você pode receber o Cristo em seu coração. Ou você pode lhe redédiar a vida. Eu vou te pedir a fazer isso. Hier, nós vimos 1500 pessoas fazer o que eu vou te pedir agora. Eu vou te pedir a fazer isso. Eu vou te pedir a fazer isso. E em venha, diz-você, eu vou te pedir a Cristo como Senhor e Sauveur. Eu vou te pedir a todos meus pecados passados. Eu vou te receber o meu coração agora. Eu vou te pedir a seguir e servir. Eu vou te pedir a ser um David lá onde eu sou. Você pode ser um velho, você pode ser um jovem, uma jovem, uma jovem, um pai, uma jovem, uma jovem, um pai, uma jovem, uma jovem. Você vai te pedir a-me. A Bíblia diz que agora é o tempo. Hoje é o dia do salão. Os de todos vocês não têm mais oportunidade de ser assim próximo do Senhor. Agora, o dia, o dia. Sim é o momento. Tchau.